E olha só, The Elder Scrolls VI, ou para os íntimos Skyrim VI, pode ter modo multiplayer. Aqui, supostamente, vaga supostamente relacionada à Elder Scrolls VI da vaga de empresa sugere novidade. Vamos lá. Nos textos referentes à possibilidade do cargo e qualificações desejadas, o estúdio afirma que a pessoa deve ter experiência com The Elder Scrolls Construction Set ou GEC. E também que ela tem uma grande familiaridade com uma variedade de jogos multiplayer de mundo aberto. E aí que começa a especulação, tá? Então, assim, vamos lá. O que eu acho de um multiplayer em Skyrim? Se fosse Skyrim, mas não é Skyrim. É o Elder Scrolls VI que não tem nome ainda. No Elder Scrolls VI, o que eu acho de um multiplayer no Elder Scrolls VI? Eu acho que, se feito direito, pode ser fantástico. E multiplayer, eu digo cooperativo. Os amigos dentro do mundo do Elder Scrolls juntos, é um mundo aberto fantástico. Pode ser foda. Desculpa aí o palavreado. Pode ser incrível. Incrível. Porque todo jogo de mundo aberto que você pode jogar com seus amigos é sensacional. E um mundo tão rico como o Elder Scrolls? Sim. Agora. Eles resolveram emeter o Live Service. Aí vai pro inferno. Tá? A microtransação é roupinha, passa, não sei o que. Não, isso não tem nada a ver com o Elder Scrolls. Eu só joguei Skyrim. Eu não joguei os outros Elder Scrolls. Mas eu acredito que os outros não tinham isso. Né? No Skyrim não tinha. Então, assim, o que todo mundo quer do próximo Elder Scrolls? Que seja Skyrim, só que muito melhor. Muito maior. E você botar um elemento multiplayer pra trazer os amigos pra jogar juntos e aproveitar esse mundo juntos, eu acho foda. Agora. Meter o Live Service aí. Isso ninguém vai querer, né, meus amigos? É possível? Sempre é possível. Tá? Tá? A melhor아요. Tchau. 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 Obrigado.